Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça define que depósito prévio para ajuizar ação recisória deve ser em dinheiro. O colegiado entendeu que tal interpretação tem como objetivo preservar a segurança jurídica e a natureza excepcional da demanda. Na origem do caso, foi ajuizado uma ação recisória com pedido de anulação de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e para cumprir a exigência do depósito prévio, requisito de admissibilidade da ação, o autor ofereceu um imóvel. O TJ Carioca indeferiu a petição inicial sob o fundamento de não ter sido atendida a exigência legal do depósito prévio, conforme disposto no Código de Processo Civil. No recurso especial dirigido ao STJ, o autor da ação alegou não haver previsão expressa de que o depósito deva ser feito em dinheiro e sustentou que o imóvel dele seria capaz de garantir o pagamento de eventual multa. O relator, ministro Marco Butzi, pontuou que as hipóteses de cabimento para ação recisória são restritas e estão elencadas no artigo 966 do CPC. Butzi lembrou que a intenção do legislador, ao utilizar o termo depositar, foi restringir a exigência ao depósito em dinheiro, pois, caso contrário, teria empregado outros termos, como fez, por exemplo, no artigo 919 do CPP. Para o magistrado, nesse tipo específico de ação, mostra-se imperiosa a interpretação restritiva do dispositivo, cuja aplicação se dá em caráter excepcional.